Quinta-feira, o Ministério do Saúde informa o público que o número confirmado é que o positivo COVID-19 aumenta tanto em 90% de R$0,00. No ano, a atual baixa é a sala de isolamento em Veracruz, em 90% de R$0,00, em R$0,00 e em R$0,00. Positivo COVID-19 é que o número de R$0,00 em 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 R$0,00. R$0,00 em 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 R saúde e da enfermeira. 14 pessoas com sintomas. Significa que todos os semanas são mais ou menos. A idade é entre 54 e 20 anos. A idade é entre 40 e 20 anos. 13 pessoas estão em viagem no dia 20 de janeiro. Porto Entrada Batugadê. Mais Rússia Indonésia. Mais Rússia diferença diferentes províncias. 13 pessoas estão em viagem no dia 20 de janeiro. O total de passageiros 118 pessoas. E a idade é entre 40 e 20 anos. O total de passageiros 118 pessoas estão em viagem no dia 20 de janeiro. E aproveitamos a carga do público. Cada número, o caso, começa, aumenta, loram, baloram. E hoje, a idade é isolamento de Veracruz. Hamuto, 38 pessoas. E a idade é entre Raioa. Então, a idade é entre Raios e Raios e Raios. Então, a idade é entre Raios e Raios e Raios e Raios e Raios e Raios e Raios. Então, a idade é entre Raios e Raios e Raios e Raios e Raios. O que é o que é o que é?